Amigos, a brincadeirinha tá ficando cada vez melhor, porque além dos TOT, dos Icon TOT e de outras cartas especiais, EA lançou os futuros craques. Então temos várias promessas, apelonas, no FIFA e a gente vai caçar elas também, beleza? Começar com o Golitão, porque é um cara que sempre está presente, até gosto da outra cartinha dele, mas essa é muito boa também. E vamos ver se a gente já consegue um futuro craque hoje, tá? Seria muito bom começar já com o pé direito. E você, deixe o seu like pra ajudar o canal e também se inscreva no canal e me siga no Instagram, tá? O link vai estar aqui na descrição. Gente, Benzema Tote, será que o Benzema vai brilhar no Mundial de Clubs? Ó, eu quero fazer um teste agora, um teste com vocês, pra saber se a turma tá engajada aí. Quem vai levar o Mundial de Clubs? Real Madrid ou Flamengo? Comenta aí, sério, vai? Eu sei que vão ter os clubistas, não tem problema, pode ser clubista. Eu sei que vão ter os antes também, torcendo contra o Flamengo. Mas eu quero saber como é que tá a galera aqui do canal. Flamengo ou Real Madrid? Só comenta. Pode acontecer de nenhum dos dois chegar na final? Pode. Mas acho isso difícil, tá? Bom, depois de um início até que interessante lá na frente, a Meiuca veio mais ou menos. Ó o Enzo, estreando no Chelsea, cara. Enzo, uma contratação histórica lá pro futebol inglês, a mais cara da história da Premier League. Só pra vocês terem uma ideia. Hum, Thiago Silva é uma vô de Marquinhos. Poderia vir agora aquele Thiago Silva, ia ser da hora também. Mas não foi o caso. Vou botar o Tomori. Ô, Tomori. Pô, Totti que é bom nada, hein? Opa, só foi eu falar, mas cara tinha boa. Centurião, tem o Nagatomo, tem até um Aikon aqui, mas vou botar o Centurião do Jordi Alba. Velho, não vai vir nenhum futuro craque, será, gente? Só um, só pra fazer a alegria do povo brasileiro. Pô, goleiro não pode ser ruim, não. Vou botar o Ortega aqui. Cara, um time até que interessante, tirando a Mayuka. E o Bellyhan aqui ajuda, né? A gente precisava de mais Totti, só veio o Benzema. Aikon Totti não apareceu nenhum. E as novas cartinhas aí, futuros craques, nem sinal. Condê, interessante aqui, hein? Ó, já dá um up aqui na nossa zaga legal. Se bem que o Tomori é bom pra cartinha dele. Opa, 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 opa. Ah, apareceu primeiro, apareceu primeiro. Calma, calma, quem é o homem? Craques do futuro, Spence. Ele joga aí na França, no futebol francês. Ele é lateral direito, tá? Putz, pior que, vou falar pra... Eu vou pegar porque é o desafio, mas... Roberto Carlos aqui, cara. Ah, Spence. Poderia aparecer outro futuro craque, né? Pior que a gente já tem o Hakimi. Opa, Zidane. Poderia ser o Zidane. Aikon, hein? Aikon Totti, quer dizer. Tem também aqui o Mascherano, tem o Kimmich. Vou pegar o Zidane. Mesmo não tendo meio campo ofensivo, a gente vai botar de meio campo central. Quero mais futuro craque, hein? Mas já que não vem, a gente vai de De Bruyne. A gente ajeitou o meio campo do time. Tem o Zidane ali também pra ajudar, pô. Agora torcer pra vir mais futuro craque, mano. Deixa eu botar aqui, ó. O Zidane já pronto. Vai ficar bonitinho esse meio... E eu queria um atacante melhor que aquele alemão lá na frente também. Bora, 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 bora. De bala, Quill. Temos ponta, temos zagueira. A gente já tá bem de zague até, goleiro, a gente se deu mal. De bala, ou... Hum, interessante. Dá pra fazer o seguinte. Vou pegar esse aqui. Dá pra botar o Benzema centralizado e botar esse maluco lá no lugar do Benzema. E por enquanto o futuro craque tá escasso. Tá escasso, tá raro o negócio. Eu tenho o Dudu aqui, né, aqui no gol. Eu falei que não tinha goleiro bom. É que assim, eu não confio nele. Uma vez eu peguei essa cartinha, eu tomei uma goleira tão grande. Nossa senhora, mano. Tão jogando em off aqui, foi terrível. E ele era o goleiro, mano. Nossa, como doeu. E teve outras vezes que eu peguei e ele não foi bom. Mas tipo assim, bolas que dava pra defender, tá ligado? E o cara não pegava nada. Nada, nada. Por isso que eu tenho uma relação meio estranha com o Dudu aqui. Opa, opa, opa. A Fifi, Rashford. A Fifi, Rashford. Poderia aparecer mais um futuro craque, hein. Eu acho que não vai aparecer. A gente gastou toda a nossa sorte naquele Spencer ali, mano. Pior que tem aquele moleque novo do Chelsea. Não apareceu pra gente. Hum, tá aqui o homem, mano. Ó, comparando com o Hakimi. Ele tem mais defesa e físico que o Hakimi. Velocidade, ele perde. Finalização dele é horrível. Outra coisa. Ele tem uma condução melhor que o Hakimi. Eu vou deixar o Hakimi, mas vou botar esse cara pra jogar. E realmente vou fazer isso aqui, ó. Vou substituir também. Vai entrar esse cara no lugar do Gomes. E o Benzema vai ser o nosso centroavante. A gente tem um meio campo bom, mas praticamente ninguém marca, né. Se bem que temos que concordar que o Bellingham até ajuda um pouquinho na marcação. Mas o resto aqui, ó. Se bem que esse De Bruyne é bugado também, né, gente. O cara tem 99 de físico. Que isso. Não foi um time ruim, mas eu quero tirar outros futuros craques. Então eu vou continuar caçando, né. Vamos continuar na caçada. Eu nem vi se tem um brasileiro. Vou ter que dar uma olhada. Treinador. Ó, teve um treinador que nos ajudou aqui dois. Eu peguei um inglês. Conseguimos 90 de classificação. Uma classificação legal, né. Os destaques estão aí. Vamos lá. Vamos ver como é que vai sair esse time no campo. Bora fazer a troca, ó. O Benzema vai de centroavante. Eu venho pra cá, venho pra cá. Você... Já vou botar até o Spence titular agora. Ia botar depois, mas já vamos testar ele agora. O cara tá com o Haaland. Só que eu não vi se é o Totti. Se ele tá com o Haaland Totti, aí esquece. Ele vai fazer eu chorar. Porque eu quero muito caçar o Haaland Totti e o Neymar Centurião. Vocês estão ligados. O cara joga bem. Vendo um passezinho interessante. Dá um passezinho bom. Ai. Não, Zidane. Era pra decidir ali, pô. Ah, vou tomar. Entrou na minha mente com esse passe aí um pra cima do outro. Passe pra cá, passe pra lá. Não é o Haaland Totti, pelo menos. Calma que a gente nem conseguiu nem aquecer minha mão ainda, mano. Oxe, foi lá, hein. Boa jogada. Ó o Benzema. Ó o Benzema. Nossa senhora. Mano, o Benzema humilhou. Humilhou, na moral. Na moral. O Benzema humilhou agora, moleque. O que que foi isso, Benzema? Que humilhadinha linda, cara. Vai, Spence. Aqui vem a mesma jogada, gente. Pelo meio. Mesma jogada, hein. Tem que cuidar. Mesma jogada. Agora ele se deu mal. Benzema. Tem dois aqui. Benzema. Benzema. Que isso, mano. Quase que o Benzema ficou com a bola. Rapaz, ó o Haalandinho, ó. Toma. Ai, que mentira. Ah, não. Se expulsar, vai ficar muito pistola. Gente, não foi nada. Deu amarelo, mas não foi nada. Cara, não foi nada. Olha aí, mano. Foi muito na bola. Foi muito na bola. Boa, Spence. A finalização dele é ruim, né? 50. De novo, Spence passando bem. Ai, passa errado. Boa jogada. Só chuta, filho. Ai, 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 mano. O Benzema. Na trave. Pegou. Tá impedido, droga. De Bruyne tentou. Não deu. Podia dar um penaltizinho aí, né, juiz? Mas, Izu. Pegou de novo, mano. Hum. Hum. Dudek. Falei, não pega uma, pô. Não pega uma milagrosa. Pô, a gente tava melhor, hein, velho. Cara, sete chutes contra dois. As duas vezes que ele chutou, ele fez o gol. É mole, gente. É mole. Vamos pro segundo tempo. Boa bola. De Bruyne. Pegou o goleiro. Que defesaça. Que defesaça. Ele já tava caído quando deu a cavadinha. Mesmo assim, ele esticou o braço e pegou, mano. Vai, Izu. Pronto. Empatamos. Empatamos. Izu tirou pra bosta ali também o Van Dijk, hein. Que isso. Boa, Gulitão. Ai. Passa errado do Quill. Era um passe fácil, mano. Eu pertei pra ele dar o passe mais forte. Ele não deu. Boa. E aí agora, hein. Pra pegar esse cara aí, mano. Olha lá, olha lá. Pela ação. Nossa, mano. Meu Deus do céu. O que foi isso? Olha isso. Tomamos. Nó. Ele perdeu. No último segundo, mano. Que sorte, velho. Quase que a gente perde outro jogo no último segundo, igual ontem. No vídeo passado. É, prorrogação, né. Foi jogada. Não, vai perder assim. A bola é nossa, né. Ah, velho. Tocou na frente. Tocou mal. Tocou mal. Tocou muito mal a minha zaga. O Condé tá lá em cima. Tomamos. Tomamos. Nó. É a redenção do Dudley comigo, mano. Tá salvando, tá salvando. O Clube tá jogando mais nada. Mais nada. Pior que não tem nenhum banco bom. Ai, sobrou pra ele. Nossa. Ai, me quebra, né, FIFA. Sobrou, velho. Sobrou, velho. Nossa, o time morreu. Vai, Benzema. No. Benzema. Golaço. Empatamos de novo. Que que foi isso, mano? Benzema agora humilhou o Van Dijk. Caramba. Ele deu uma puxadinha ali, linda, né? Não pareceu nesse replay, mas, cara. Golaço. Ó o Gullet. Ó o Gullet. O Gullet perdeu na cara do gol, mano. Inacreditável. Vai, Gulletão. Toca pro Gullet. O Gullet acertou. Mano, eu tava zero esperança que ia entrar essa bola. Eu juro pra vocês. O Gullet não jogou nada. Não jogou nada. Ele foi dar certo um chutaço no ângulo, mano. Pra gente virar a partida. Que patada que ele mandou. Acabou-se. Acabou-se. A gente levou. A gente levou. Foi um jogo pegado. A gente foi um pouco melhor no geral que ele. Mas, mano. Uma coisa eu tenho que falar a verdade pra vocês. Foi o dia da redenção do Dudo aqui comigo. Depois desse draft aqui. Eu vou voltar a escolher ele com vontade. Tá? Não vou fazer aquele tipo. Não, Dudo. Que eu não gosto de você. Vai ficar na reserva. Não. A partir desse draft. Ele reconquistou o meu coração. E assim. A gente termina esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E ó. Vamos caçar mais futuros craques. O Spencer achei legalzinho. Mas não achei tão... Tipo assim. Achei ok. Tá ligado? Não achei tão bom. Não é ruim. Mas não achei tão bom assim. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.